Diferença! Tu vamos sempre em casa! Seja onde for! Isto é futebol, meus amigos. Isto é futebol. Não há nada de curar. Não sei o jogo de futebol. Uma noite de festa, uma competição diferente, que fica. Mas isto é futebol. Eu andei a ouvir. Tinha de ser um grande. Está aí, como eu disse. Olá, meus amigos. Estão vocês. Eu não posso fazer nada. Gostava de desejar muito assim. Já não dá. Ali também já não dá mais. Cinco minutos só e já está. Sempre a cá fora é um filho. É o que eu disse. São vocês. A vossa disponibilidade é estar presente. Se vocês quiserem. Portanto, divirtam-se. Divirtam-se. É o meu prazer em aquilo que fazem, caralho. O que é que vamos fazer? 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 Estamos na cidade de Coimbra. Jogam Sertanense e Benfica. Mas a nossa história até começa a 80 km na Sertan. Tchau. 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 A tranquilidade do outono na Sertan foi alterada pelo sorteio da taça. A caminho, o Benfica, para jogar com o Sertanense do Campeonato de Portugal. Apareceu nas redes sociais que o Benfica vinha cá jogar com o Sertanense. Isso foi uma alegria aí para o pessoal todo aí da Sertan. Mas a alegria foi travada. Por uma questão de relva, o jogo não pôde ser na Sertan. Eu ouvi dizer que a Federação vieram cá ver o campo e que não tinha condições para jogar. Mas é engraçado porque o Benfica é que veio inaugurar o relevado ao Sertanense. Estávamos então na terceira divisão nacional. Foi o Sport Lisboa Benfica que veio inaugurar o relevado. E não veio com a equipa B. Veio com os titulares todos. Foi uma grande festa na Sertan. Trouxe a equipa toda grandes nomes. Grandes nomes. Paborskis, João Pinto, Nuno Gomes, Prodome. E o Deco era jogador do Alverca e foi adquirido para o Benfica. E a inauguração aqui, o Deco foi a primeira vez que vestiu a camisola do Benfica. E eu lembro-me que no fim do jogo todos os jogadores do Benfica trocaram de camisolas e o Deco não quis trocar porque queria ficar com ela como recordação porque era o primeiro jogo com a camisola do Benfica. É algo que eu nunca vou esquecer. A festa da taça foi deslocada para Coimbra, para desagrado do presidente Paulo Farinha, homem carismático e de ideias fortes. Há uma coisa que eu ainda não percebi. Tu é que és o técnico. Estou a olhar ali para o c****** do batente e aquilo não vai apanhar o batente. Mas eu pago-vos não é mesmo para isso, não é para vocês fazerem o vosso trabalho. Não conhecia muito bem o presidente, mas aos poucos vou conhecê-lo bem. É uma pessoa extremamente muito dedicada ao clube. O nosso presidente é, como já todos conhecem, uma pessoa carismática. Paulo Farinha tentou, mas o Benfica e a Federação preferiram mudar o terreno de jogo. A semente do encontro voou até Coimbra, a 80 km. Não sou engenheiro agrónomo e de relva também não percebo muito. Percebo um bocadinho de futebol, também não percebo muito. Percebo um bocadinho. Agora de relva de todo, não percebo nada de relvas. Nunca foi... e não é a minha profissão, não é... Mas agora também tenho olhos e sei ver e vejo que eu acho que estava para jogar aqui. Isso é a minha convicção, mas é a minha convicção pessoal. Mas eu penso que, embora pobre e pequeno, sinto-me um bocadinho frustrado porque acho que merecíamos um bocadinho mais de respeito, de compreensão. O dia é de jogo grande para o jovem plantel do Sertanense. As esperanças são misturadas no café da manhã. Os guerreiros da Sertan estão tranquilos na Série C do Campeonato de Portugal. Mas agora vão jogar frente ao todo poderoso Benfica, mas a ansiedade ainda não toma conta dos negócios. Já se contrataram vocês aí, ou não? Aqui, não é... Não conhecemos aqui, infelizmente. Era bom aparecer, mas... Mas já falta pouco. É, enquanto estava antigas. Era bom, mas também... Mas também não ganhava, também não ganhava. Vou alucrar, vou alucrar. E no mundo real vem aí o vice-campeão nacional Benfica. Um encontro um pouco mais difícil do que um jogo de telemóvel. Bom demais, chegando aqui os caras já pedem a brasileira, né? Os caras pedem música brasileira. Para que eu quero colocar mesmo um samba, os caras não deixam. Só musiquinha se esforró assim. O MC Bruninho, o Kevinho também. O Kevinho é bastante perdido também por aqui. O mais engraçado? O mais engraçado? Ah, depois de mim, são todos os outros juntos. Nós temos aqui uma média de idades de 20, 19, 21, 22. O guarda-redes tem 23 ou 24, que era o Rafa. Portanto, muita juventude, mas com muita vontade, muita determinação. Como eu disse a eles, vocês se quiserem chegar, podem chegar lá em cima. Vocês têm qualidade por isso. Agora é preciso trabalhar, é preciso sorte. Eu tenho um grande respeito pelos meus jogadores em todos os balneários que eu passei. Eles também me respeitam, porque eu tenho primeiro que respeitar os meus jogadores para eles me respeitarem. E depois é o espaço deles. Podem fazer o que quiserem, podem ouvir música, porque é o espaço deles. O sonho meio secreto do sertaneiro é o de fazer tombar o gigante numa eliminatória de peso. Muita gente aqui, com certeza, nem dormiu hoje essa noite. Eu não, porque eu sou um cara tranquilo, mas eu rezo os ganhos. Mas o pessoal, com certeza, nem dormiu. Os meus colegas e muitas pessoas dizem que é difícil dormir nas vésperas de grandes jogos. Eu, quando estou cansado, simplesmente caio na cama e adormeço. Mesmo que venha aí, eu bem fico. Mesmo que venha aí, eu bem fico, sim. É nestes dias que os rapazes se fazem homens. E é em dias assim que a mensagem de um treinador que foi campeão no Futebol Clube do Porto e capitão no Benfica ganha ainda maior valor. O ministério João é um treinador assim, calmo, discreto. Nota-se que é um treinador inteligente, que já passou por muito enquanto jogador e também enquanto treinador. Mas, essencialmente, um treinador calmo, tranquilo, gosta de passar tranquilidade para os jogadores. O ministério João é um treinador. O ministério João vai explicar também. O ministério João vai explicar também. Ok, pessoal. Não se esqueça. Grande mate hoje. Ok? Grande mate hoje. Ok? João. Quando nós não estamos habituados e, de repente, aparecem pessoas a filmar, é sempre diferente. É sempre motivo de alguma brincadeira. A malta fala mais uns que os outros acerca disso. Mas, no fundo, naquele momento em que entramos para o relevado e o ministério fala, acho que já se liberta um bocado do que está à volta e concentramos-nos só no treino. Este relevado não foi aprovado pela Federação. O caderno das recordações do campo fica, por isso, com ao menos uma página para o presente. Em 2008 veio o Porto, que foi outra festa, que foi a primeira vez. Nós já tínhamos jogado com algumas equipas da 2ª Liga, já tínhamos jogado algumas vezes com equipas da 2ª Liga, mas é diferente receber um grande. O sorteio da taça levou o campeão nacional à Sertã e o estádio encheu com 7 mil pessoas para receber o futebol do Porto. Cada vez que me lembro, e ainda temos as imagens, conseguimos construir uma bancada daquele lado com 5 mil lugares, com 5 mil. Tosso. À passagem do minuto 7, do meio da rua, o marroquino marcou um grande gol. O Rui, que eu dou uma entrevista, pá, diz-me. Brito, melhor jogador da equipa da Sertã, livre ao brigar nono com uma defesa complicada. 10 anos depois, em 2018, a sorte bateu outra vez à porta, receberam outra vez um grande. E é frustrante não jogar no Marcos Santos, porque eu acho que o Marcos Santos merecia, de 10 em 10 anos, fazer um grande evento. Não vai acontecer, mas a única coisa que eu prometo vai haver festa na mesma. As bandeiras do Sertanense soltam o pó e ganham nova vida. Teste de fogo. Teste de fogo. Então, acho que todos têm de estar no seu melhor físico e psicologicamente, principalmente psicologicamente. Portanto, isto é um desafio para a equipa, é um desafio para a direcção do Sertanense. E para nós, para a Peste Negra, também é um desafio, porque é o Benfica. A verdade seja dita, quando perdemos, ficamos todos, ficamos com azia, mas quando ganhamos, também ganhamos todos. Portanto, esse é o espírito que a gente hoje à noite vai levar. Está preparada uma brincadeira ao fim com os jogadores. Portanto, independentemente do resultado, o Benfica, se calhar, é a melhor equipa nacional neste momento. Nós também estamos bem. E claro que o Sertanense também quer fazer festa. Espera aí, padre. Essa música ainda é rumo. Todos os caminhos levam-os amor. E vamos todos com esperança. Eu, se calhar, sou o mais otimista de todos. Há muita gente igual a mim, que acredita que o Sertanense pode trazer um bom resultado. O Tito é um exemplo de como uma pessoa pode estudar e pode jogar à bola. E simpatia representa o espírito da Sertan. Estou a estudar línguas modernas na Faculdade de Letras em Coimbra. O Tito é o nosso capitão. É uma pessoa muito simpática e os miúdos gostam todos dele. É, para mim, o melhor jogador do Sertanense. O Tito, muito em breve, atrecia para um clube de grande certeza absoluta, porque o Tito é um grande jogador. Bora, volta. Três, dois... Deslocalizar o jogo para 70 quilómetros obriga-nos a alguma imaginação, muito trabalho, muitos quilómetros. Vou todos os dias a Coimbra e volto para que as coisas corram bem. E é isso que eu quero, é que todas as pessoas sintam que o Sertanense fez um grande esforço para que, no fim, o resultado seja bom. Que as pessoas tenham sentido prazer deste jogo da terceira eliminatória do Sertanense com o Benfica. O destino é Coimbra num autocarro novo, porque o antigo avariou antes desta eliminatória da taça. O Sertanense não é só o Sertan. O Sertanense tem... Quando vamos nos nossos jogos a Lisboa, do nosso campeonato, já aconteceu. Temos mais pessoas nesse recinto da Sertan, ou adeptos do Sertanense, do que da equipa da casa. Ensin... Canta aí, cant speak ta favorit! Vamos lá! Os gajos me ficam todos à janela. Os gajos me ficam todos à janela para nos ver chegar atrás. Só atrás a gente tem dormido aqui, não é? Onde? Antes do jogo, um cheirinho a estágio num danche reforçado. São jogadores todos de fora, nenhum da terra. Todos estão de fora, o que também não é fácil. Por isso é que todos os anos aqui o Sertanense, se vocês repararem, um ou dois jogadores é que fica, porque isto é um vendaval de jogadores em tradicidas, porque não é o facto de eles não quererem ficar. É porque não há o clube, não tem condições para ficar com eles. Porquê? Porque eles valorizam-se aqui. O vizinho do Sertanense, junto ao hotel, é o próprio Benfica. Os encarnados estão em estágio alargado porque têm um orçamento diferente. Mas dentro de campo não há impossíveis. Lembro-me de pedir autógrafos aos jogadores do Benfica e ao Silvino. Portanto, isto para perceber que depois, mais tarde, Silvino foi o meu colega no Porto. Portanto, se me disseste que eu gostava de ser jogador de futebol na altura, gostava. Se me disseste que há uma vez eu ia ser jogador dos grandes, não. Eu nunca acreditei. Porque ser jogador do Benfica, ser jogador do Porto ou do Sporting, não é fácil de lá chegar. Este tem muito talento. Não é sempre com esta arranhosa que ganha sempre? Sempre. Pobre, cara. Tem uma braçadeira que ganha. Este time é vermelho. Isso, isso. Segundo, não foi utilizado em leiria, por isso é que perdemos. É verdade. Oh, oh, oh. Oh, o motor da caminheta. Da caramera. Deixas-me fazer um nome melhor que isto, isto. Não é nada. Terás de me casar. É para ganhar, né? Se está a ganhar, vamos ver do Benfica. É igual. Vamos entrar para a história, Malta. É hoje, Malta. Vamos entrar para a história, velho. Vamos entrar para a história, velho. Vamos juntar. No Municipal de Coimbra, ninguém se lembra que o jogo não é em casa própria. Está na hora do sonho virar verdade. Puta, é indescritível, cara. Indescritível. Num estágio desse, assim, já dentro. Num estágio desse, nem esperava-se jogar num estágio desse nessa época. Já está acontecendo isso contra um time ainda, contra o Benfica. O maior do país, em questões de títulos e história, é inexplicável. Sempre bom falar com um treinador de elite, porque faz-nos crescer, ouvir também. E há uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho um dom, que é de ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de observador, mas eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir os meus jogadores. Por isso é que eu respeito, quando há aquilo que dizem, eu respeito que o Mister entra no balneário, porque eu gosto muito de ouvir os meus jogadores. O nervoso miudinho é trancado a sete chaves no balneário. Agora vão ser 11 contra 11. Estou feliz, estou feliz, porque vai ser um grande jogo. Duas divisões acima do Sertanense está o Benfica, que apresenta um 11 de luxo. Mesmo assim, os homens da Sertã não têm medo. A Sertanense está o Benfica, que apresenta o Benfica, que apresenta o Benfica, que apresenta o Benfica. A Sertanense está o Benfica, que apresenta o Benfica, que apresenta o Benfica, que apresenta o Benfica. Vamos, 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 vamos jogar! É bom treinador, senão não seria nunca treinador do Sertanense, é muito humilde, eu gosto dessa particularidade nos treinadores, é competente, e isso eu tinha a certeza absoluta que era, e é bom homem. Toda a gente podia jogar ontem, nem que fosse só para pisar o campo, um minuto, que é o Benfica, entendo, mas não é fácil porque só temos três. Olhei para eles com grande orgulho porque vi também a felicidade deles, a vontade, a determinação, a forma como eles trabalharam muito, até a exaustão. Eu senti que realmente a equipa quando acabou, um pouco triste, mas dever cumprido. A pressão e a atenção mediática esvaziam-se aos poucos. O Sertanense acabou de ganhar uma memória para toda a vida, e apesar de ter jogado fora, aproveitou cada momento no Municipal de Coimbra. O Sertanense foi uma experiência muito boa, também estar ali dentro do campo com um adversário daquela qualidade, com o nome que tem. Mas na hora de ir do campo, a gente vai esquecer isso, né? Porque senão, obviamente, é uma experiência também que vai ser a recordar. Olha, eu fiquei triste, acho que ninguém perdiu a minha camisa. Essa aqui tem ali em cima. Obrigada. Um abraço, um abraço, um abraço, é isso, um abraço. Olha, olha aqui. Queres mais? Queres mais? Queres mais? É, queres mais? E vocês, se têm talento, aproveitem, trabalhem, dediquem-se, porque vocês podem ganhar muita coisa no futebol. Por isso eu digo, esta é a melhor profissão do mundo. Obrigado. É um prazer.